Olá, tudo bem? Na sequência de vídeos, faça e venda, hoje eu venho mostrar pra vocês como fazer pavê de limão no potinho. Eu faço, geralmente, mousse de maracujá, também faço pudim, mas a receita de hoje é o pavê. No liquidificador, adicione uma caixa de leite condensado, uma de creme de leite e o suco de dois limões. Bata em velocidade média até que fique consistente e bem cremoso. Agora, tem duas opções. A primeira, misture o biscoito triturado e a manteiga derretida até formar uma farofa úmida. Segundo, quebre os biscoitos e umideça em leite. Uma dica, borrifar leite nos biscoitos porque eu acho mais prático. Nesse caso, você pode usar um ou outro. Aqui, os meus clientes gostaram da utilização dos dois. Faça ao seu critério. Essa é a consistência do mousse do limão. Eu uso essas embalagens com tampas individuais, que contém 120 ml. Agora, é só montar. Coloque uma camada de mousse no fundo. Uma camada da farofa de biscoito. Uma de mousse e espalhe bem. Coloque os biscoitos quebrados. E a última camada de mousse. Raspe a casca do limão por cima e pronto. Agora, é só levar à geladeira. Essa receita me rendeu 10 potinhos. Para o cálculo do valor, some todos os ingredientes e divida pela quantidade de potes preenchidos. Sugestões de preço. Venda em torno de R$2,50 a R$3,00. E essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.